O melhor cariola que não está em fechão Edson Birthday Estamos no Glam Party Amigos, familiares Mãe Edson com Lauren Brian Beth A Juju E a princesa E o Racker Engraçado A Lauren esteve aqui Na idade dele bebê Agora o irmão está vindo aqui Nessa idade bebê Que lindo Então vamos tapar Ó a cupcake Da Juliana Minha mãe fez um cuscuz Beth fez uma torta salgada E eu também Muito bem De frango Muito bem E aí meninas Estão todos bruselhosos Um pouquinho de parque Para vocês Olha uma fogueirinha Que fizeram aqui Agora olha essa linda cachoeira Olha que lindo Olha essa água Todinha geladinha para nós Que lindo Que lindo Que lindo né gente Glam Park Provo Tchau 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 Isso aí Agora um pouquinho de mim Aqui Vou dar um tchauzinho Eeeh Para vocês Olha a Carioca Que tá É fechado Compartilhe o vídeo Deixe o seu comentário Like Ah, as garotinhas Vai garotinhas As garotinhas do canal Nossa, a delícia Amém esse lugar Uuuuh Que delícia brasileira, gente Glória, eu adoro o tio Edson Aniversário do Edson Edson Birthday É? Ó, que é o Titinho Não quer mais a mamãe Olha, tá dançando Ó, o bracinho Aê Gol, gol Eee É a carioca que eu tava É a carioca que eu tava É fechando Eu vou pensar que esse bebê Diz Biminho Bye, bye Tchau